Olá, muita saúde! Sou Mayra Cadeira e estou aqui no Museu de História Militar de Hanoi, onde conta um pouco da história, da dinâmica e de como que foram as dominações e como que o Vietnã conseguiu chegar à sua independência. Antes de 1945, várias nações estavam nominando o Vietnã, a última delas foi a França, e foi quando Ho Chi Minh, através das suas estratégias, conseguiu a independência do país após a Segunda Guerra Mundial e ficou durante 20 anos no poder e república socialista. Após esse processo, outros presidentes têm seguido esse olhar, esse cuidado, e também essa projeção dessa prosperidade, de organizar a política, a educação, a saúde, todo esse sistema político que ainda está em desenvolvimento. Então, pensar que o primeiro presidente foi em 1945 é muito recente e que antes disso eles não eram uma nação unificada. Então, a partir daí que eles começaram a se juntar, unir e trabalhar como república e trabalhar juntos. A partir desse momento é importante notar o que foi formado, como eles estão nesse desenvolvimento. Então, olhar a sociedade, olhar todo esse modelo econômico que está desenvolvido hoje, aplicado hoje, entende o quanto que eles já caminharam, então, há pouco tempo, e quanto que eles ainda têm a caminhar, a conquistar e a se promover como um país no Nordeste Asiático.